Pra lixar aí, ó, você vê, ó, todo o braço automático, ó. Vem, vem. Isso aí, você não precisa desse espião aí que zoarem não, viu, Bolé, ó. O negócio faz o trabalho aí, todo certinho aí, ó. Sem dor de cabeça pro leozinho. O braço ali, pá, na coluna. A máquina, ela chega, tá vendo aí, ó. Ela vê o, a parada, tá ligado, o formato aí. Aí ela já faz de acordo com o formato da peça. É muito interessante. Ela segue o formato da peça. Olha aí. Imagina, isso aí já te evita um tanto de lixada e também, né. Te evita aí um, um trabalhador aí, pelo menos. Pra quem gosta de ficar trabalhando sozinho aí, ó, igual você aí, estaria perfeito, ó.